Bom, esse aqui é o vídeo, eu fiz o outro vídeo que é a apresentação do clube do Nepô de Debate em relação à revolução cognitiva, que é o vídeo de abertura para quem não é sócio. Você que já é sócio, eu vou agora fazer um panorama geral que, independente da área que você escolheu, você tem que entender como é que eu cheguei na ideia da revolução cognitiva, que isso aí é um pouco até mais fácil, mas o conceito mais sofisticado que a gente vai ter que trabalhar, que vai guiar a sua carreira, a sua maneira de pensar, que eu acho que deveria guiar, é a questão da governança digital. Esse conceito da governança digital, ele é fruto de muito estudo, de muito investimento de cabeça para poder chegar nessa conclusão. Então, como é que a gente vai? Como é que se chega nisso aí? Eu tive necessidade, toda vez que você vai fazer um trabalho teórico, eu já falei sobre isso, tem até vídeo sobre isso, da marcenaria teórica, que é o seguinte, toda vez que o marceneiro começa a ficar mais maduro, enquanto marcenaria, ele ao mesmo tempo que vai melhorando a qualidade dos móveis, ele vai melhorando e aperfeiçoando as ferramentas. E as ferramentas, entendeu? Então, o que que acontece? Quais são as ferramentas que um teórico tem? As ferramentas são as estruturas conceituais que ele vai trabalhar, né? Ele vai construir conceitos, os conceitos são os tijolinhos da teoria, ele vai construir esses tijolinhos, e você precisa de ferramentas para que você possa chegar nessa... para que você possa chegar em determinadas ideias. Então, eu tive que... A primeira coisa que eu tive que fazer é colocar três bancadas no meu laboratório. Então, eu criei aqui na lagoa um quartinho pequenininho de frente para o Morro dos Cabritos, eu criei três bancadas, né? Três bancadas separadas. Bancada filosófica, bancada teórica e bancada metodológica. Então, obviamente que quando você vai preparar esse... a tua mesa, quer dizer, a tua teoria, você tem que fazer um alinhamento para que quando você pegue aquilo que você fez na bancada filosófica, a peça que você fez na bancada filosófica, se encaixe de uma maneira mais harmônica na bancada teórica e se encaixe mais ou menos de maneira harmônica na bancada metodológica. Mas isso não é para ficar bonito, aí não é uma mesa. Isso é uma ferramenta de análise da sociedade, de atuação na sociedade. Então, quando você integra filosofia, teoria e metodologia, você está pensando para agir, não está agindo sem pensar. Então, se tem alguma coisa equivocada na filosofia ou na teoria, vai dar problema na metodologia lá embaixo. Então, esses ajustes você vai ter que ir fazendo. O livro que eu lancei com o Marcos Cavalcante, em 2006, Conhecimento em Rede, ele tinha um erro filosófico teórico que começou a dar problema na metodologia. Eu tentei implantar projetos de colaboração por dentro das organizações e não funcionaram. Essa foi a minha crise de 2010, que eu tive uma depressão, porque eu achei que eu não tinha mais nada a oferecer ao mercado, que eu tinha acabado, não tinha mais nada. porque eu tinha chegado à conclusão que a gente estava numa guinada, que a gente tinha tentado implantar as coisas nessa atual organização e não funcionava. E quem me contratava eram as atuais organizações. Eu falei, cara, como é que eu vou sustentar três filhos? Vou montar um táxi, vou vender disco, vou partir para outra, não dá. e aí foi uma crise, quer dizer, foi uma vivência. Aí eu tive que ir para o laboratório, não tinha essa bancada filosófica, já tinha a bancada teórica, mas tive que abrir a bancada filosófica. Eu falei, cara, tem algum erro aqui na filosofia. E qual foi o erro da filosofia? O erro da filosofia, que já estava embutido na teoria, mas não tinha sido detalhado, que eu acho que é o ponto de ruptura com o pensamento da sociedade do ponto de vista social, da análise social, que é o seguinte, nós somos uma tecnoespécie. A ideia do ser humano como um ser natural, e aí você vai pegar vários autores que trabalham com isso, começando ali pela escola de Toronto, o McIlwain principalmente, ele não trabalha com filosofia, ele trabalha mais com teoria, mas ele fala sobre isso, quer dizer, embutido naquela frase dele, o meio é a mensagem, ele está dizendo aquela tecnologia cognitiva da televisão muda o seu cérebro sem você sentir, independente do seu canal. Então, quando ele diz isso, ele não fala que a gente é uma tecnoespécie, mas se você parar meia dúzia de tempo para pensar, você vai desipar. Então, a gente é condicionado, existem coisas autônomas que as tecnologias produzem no nosso cérebro que é independente da gente e que esse cérebro vai se alterar. e aí, se ele se altera, que é o ponto central, ele faz todas as alterações possíveis. Essa é a base filosófica da gente entender a proposta da governança digital. Porque quando a gente começa a falar de governança digital, de república digital, de novas empresas com um novo tipo de governança, as pessoas vão cair, mas aí é essa visão muito tecnicista, as pessoas caminham para essa coisa tecnicista. Porque as pessoas acham que a tecnologia, que o ser humano é assim, o ser humano é uma coisa, as tecnologias são outras. Que a gente, que as tecnologias são neutras, elas são ferramentas que a gente faz com elas porque a gente quer. Mas não é assim que funciona. Nós somos uma espécie que cria as tecnologias, mas o nosso cérebro, que é muito mais inteligente que a gente, ele torna essas tecnologias invisíveis para a gente. Então, a criança que nasce, ela já parte do princípio que tudo que ela está vendo já nasceu assim. Ela não entende que aquilo tudo foi um desenvolvimento, que teve uma fase que não tinha. O cérebro quer nem saber. Pode até estudar isso, mas o cérebro, ele incorpora aquilo como se fosse uma savana. Quando você entra em um determinado ambiente, você acha que aquilo ali é como se fosse uma savana. Se você botar um leão no meio de uma cidade para ele atravessar a rua, ele vai se ficar maluco. E você vai estar tranquilo, você sabe que tem que esperar o sinal, você sabe como é que atravessa e tudo. Então, a gente é uma tecnoespécie, uma tecnosociedade. Essa questão é a principal para o trabalho do clube. A pessoa, se a pessoa disser assim, não, isso não tem nada a ver, tem que discutir isso, tem que bater nisso. Se você acha que não, isso não tem nada a ver, todo o resto não vai fazer sentido para você. Se você acha que essa base não é a base, se isso não faz sentido, não vai entender o que está acontecendo, na minha opinião. Porque no momento que você muda uma tecnologia, se é uma tecnoespécie e se é uma tecnosociedade, e você muda uma tecnologia que é central, que é o suporte para o cérebro pensar, se relacionar, aprender, a gente entra em mutação. começa o que é o cérebro, depois ele muda, ele se altera. Do cérebro a gente tem a necessidade de criar um novo modelo mental, um novo modelo mental. Eu acho que o meu pneu está esvaziando. Espera aí. Não, só impressão. Quer dizer, a gente vai criar um novo modelo mental, e daí a gente vai ter que começar, aí a gente começa a rever as filosofias, as teorias, as metodologias nesse novo modelo mental. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que, para a gente poder começar a trabalhar com todos os sistemas que vocês querem trabalhar no grupo, no clube, a gente vai ter que fazer essa discussão que é central, que é a tecnoespécie, que é a discussão filosófica da bancada. feita essa peça, a gente vai para a segunda peça. Beleza, a gente é uma tecnoespécie, isso serve para qualquer coisa, qualquer área. Quando a gente vai analisar, então, o futuro que a gente está vivendo hoje, furou o pneu mesmo, acho. Espera aí. ver se eu consigo chegar onde eu quero. Então, essa coisa da tecnoespécie é uma coisa do tipo assim, é a base. A partir do momento que a gente se coloca como uma tecnoespécie, a gente vai começar a falar que a gente, sendo uma tecnoespécie, a gente, em determinados momentos da história, a coisa que é central para o nosso cérebro, que são as tecnologias cognitivas, elas se alteram. e quando elas se alteram, elas alteram todo o funcionamento da espécie e aí a gente começa a ter uma mutação grande nesse processo. A gente começa a ter uma mutação grande nesse processo. Qual é essa mutação? A gente começa a ter uma mudança porque a gente começa a alterar coisas do cérebro, muda o modelo mental e aí a gente começa a ter a possibilidade de criar canais de expressão porque quando você barateia o custo, quando você barateia o custo da circulação de ideias, você cria a possibilidade de você aumentar o número de circulação das ideias e você então começa a ter uma mudança da própria governança, porque a governança da espécie ela é baseada na possibilidade que a gente tem de se comunicar e de tomar decisões. Então, por que a gente entra na nova governança? Primeiro que a gente começa a se comunicar mais e ao mesmo tempo que surgem os canais, surge uma nova forma de tomada de decisão. Você vai criar um novo modelo, um novo modelo de comunicação que vai permitir que as decisões sejam tomadas de forma mais barata. Isso aconteceu quando surgiu a linguagem, quando surgiu a escrita, quando surgiu a escrita impressa e quando surgiu agora o digital. Em cada momento desse, você criou um novo modelo de comunicação. Esse modelo de comunicação que a gente criou agora é um modelo de comunicação baseado na comunicação algorítmica digital em que as pessoas podem à distância clicando em pequenas coisinhas nos ícones de estrelinha, curtições e tal, dizer para o outro cara que está chegando qual é o seu perfil, qual é a sua opinião sobre aquele assunto. Então, aquilo vai criando uma massa de dados em que determinada decisão pode ser feita de maneira mais eficaz. então, eu acho que quando a gente vai começar, recomeçar com algumas pessoas a discutir esse tema e pegar os temas específicos, eu gostaria que nesse grupo mais geral a gente entrasse antes de qualquer coisa nessa discussão mais ampla, porque isso vai balizar todas as outras discussões específicas, porque aí a partir do momento que a gente coloca que a questão da revolução cognitiva e a governança digital, a gente vai falar governança digital na escola, governança digital na ecologia, o efeito disso na ecologia, a governança digital na política, que a gente vai entender qual é a força principal, qual é a macro tendência principal e qual é a macro tendência principal? É a chegada de uma nova governança que vai permitir que a gente possa tomar decisões com mais diversidade. E aí você fecha na parte da bancada metodológica que é, bom, se a gente está numa nova governança, como é que a gente pega uma empresa que está estruturada numa governança A e passa para B. Aí vem a ideia da metodologia, na bancada da metodologia você tem que criar um modelo que permita que uma organização que está funcionando, ela continue funcionando, mas ela comece a criar nova governança. E aí qual é a ideia? A ideia são os laboratórios digitais. Se é uma nova governança, percebe-se que é uma cultura diferente que tem que ser criada num espaço diferente, senão ela é intoxicada pelo modelo antigo. E aí vem a ideia da metodologia e isso vale também para qualquer área. Qualquer área que você for trabalhar você vai ter que implantar esses laboratórios para poder trabalhar com a nova governança. E aí a governança vai ter características específicas em cada uma dessas áreas a partir desses laboratórios. Bom, esse é o primeiro papo de quem já está no grupo, no clube, que é o papo que eu vou chamar de papo inicial. Tudo bem? Vou chamar de papo inicial para que a gente possa começar a brincar, para a gente começar a entrar nos outros assuntos e eu acho que isso é fundamental para discutir e eu acho que é a discussão que a gente deveria fazer nesse primeiro encontro agora de maio. Se a gente não entrar nessa discussão sobre a governança e sobre todas essas coisas que a gente está vendo a gente não vai poder ir para os outros detalhamentos porque isso tem que ser um alinhamento que o pessoal do clube vai fazer. Se o pessoal não concordar com isso achar que isso tudo é um absurdo e etc. Não vale a pena estar no clube porque é a linha que tem mais ou menos de raciocínio. Então aí a gente argumenta e etc. A pessoa pode dizer não, isso aí não faz o menor sentido e etc. Aí não vai ganhar muito estando no clube. O clube é exatamente para quem acha que isso faz sentido. Ah, isso faz sentido e etc. Você vai ver a sua charla. Tem lá os seus dogmas e tal. Inclusive uma das premissas do clube é não ter dogma. Ah, não, eu não acredito nisso. E aí vai usufruir muito pouco. Então é isso. Mais ou menos essas são as bases para a gente poder começar trabalhar dentro do clube. É isso.